Bom, gente, então hoje nós vamos preparar o macarrão ao alho e olho e bacon. E os ingredientes são bem simples. O nosso macarrão, que já está cozido aqui, pode ser qualquer macarrão que você queira, alho picadinho e o bacon. Agora eu vou passar o bacon para a panela para ele fritar. Bom, pessoal, o primeiro passo é fritar o nosso bacon para ele soltar a gordura. Bom, pessoal, o meu bacon já está fritinho. Agora eu vou retirar ele daqui. E agora nós vamos fritar o alho. Só que eu estou achando, gente, esse óleo aqui um pouco demais. Eu vou tirar só um pouquinho para não ficar tão gorduroso. Pronto, já tirei aqui um pouco do óleo. Agora a gente vai colocar o nosso alho para fritar. O alho vai a gosto. A panela ficou grudadinha, assim, gente, do bacon, mas isso não tem problema. Pelo contrário, ajuda a dar sabor ao macarrão. Agora que o alho dourou, a gente vai colocar o macarrão. Vou colocar um pouquinho de sal. Gente, olha que lindo esse macarrão. Tá um cheiro incrível aqui. Agora é só a gente colocar o nosso bacon. E tá pronto, pessoal. Olha só. Tem como isso ficar ruim? Não tem, né, gente? O bacon, então. Bacon e alho. Tá prontinho. Então, pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Macarrão ao alho e óleo e bacon. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no gostei para mim, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.